A consciência de que há dor, mas eu não tenho a consciência do porquê dessa angústia, mas eu tenho uma consciência de que eu tenho um alívio, aí eu vou beber, por isso que ele é muito bom para o alcoolismo feminino. Eu vou beber, eu vou usar drogas, eu vou procurar situações em que eu me arrebente o tempo inteiro. Tem pessoas que estão o tempo inteiro arrebentadas, se machucando o tempo inteiro. São pessoas que entram em relacionamentos onde elas vão apanhar, literalmente. Elas vão perder, elas procuram situações onde elas vão ter perdas, dores para elas estarem envolvidas com aquela dor e esquecer a mais para o fundador que subsiste em seu íntimo. Tudo isso me desordenou, me tirou do eixo, me tirou do prumo. Eu não tenho mais ordem, eu não tenho regularidade, não só no ciclo menstrual, eu não tenho regularidade em nada na minha vida. Minha vida está um caos, de ponta cabeça. E para fugir desse caos eu vou me martirizar, porque eu presto atenção na dor. E esqueça, eu não dou conta de lidar com isso. Eu não tenho estrutura, maturidade psicológica para lidar, não tenho força, não tenho dinheiro, não tenho alguma coisa para lidar com isso. Então, deixa eu provocar isso aqui para tentar, eu vou entrar nesse movimento. Olha só, uma outra coisa que eu quero chamar muita atenção para vocês, muito mesmo, muito importante em Actaea. Os distúrbios mentais melhoram quando uma dor precisa aparecer. Actaea troca uma dor no estado mental e emocional por uma dor física. Esse medicamento é excelente para trabalhar aquele último processo psicológico das meninas que se cortam com giletes. Já isso está acontecendo pra caramba. Se cortam, se cortam com giletes, se mutilam, se mutilam. Isso leva pessoas a altas práticas que venham provocar dor. Para todos os processos de automutilação, para todos os processos em que a pessoa, quando sente uma dor física, ela sente-se aliviada nas suas angústias, nas suas inquietações. Há uma busca do sofrimento. Actaea, o sofrimento é buscado como alívio. O sofrimento físico é... Porque o sofrimento psicológico e emocional é tão grande que ela se alivia. A tendência para o suicídio aqui é gigantesca. Você, mulher, sabendo ou não, tendo conhecimento ou não, o período menstrual é um pré-paro para a maternidade. O período menstrual é uma, digamos assim, a entressala, a antessala, melhor dizendo, do período da fertilidade. E essa fertilidade, em níveis conscientes ou inconscientes, pode ser, pra mim, uma ameaça tão grande que eu estendo o ciclo menstrual para não chegar na fertilidade. Deu pra entender esse raciocínio, mulheres? Música Música